Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Brazuca Invasão Z, rapaziada, estamos aqui hoje para ver o que vai acontecer nessa bela cidade né, vamos ver, eu estou querendo sair fora aqui do observatório, deixa eu ver se eu tenho comida, olha tem umas coisas aqui tão desnecessárias, água tenho, comida eu tenho 5, que é isso cara? que é isso cara, que é isso cara, que é isso cara, porque você está com uma arma aí, você é louco, você é louco, você fala, para denunciar um coca latão é até 3 horas depois, que é isso cara, você está muito afeminado hein, tem mesmo, joga aqui, eu guardo para você, eu guardo para você, eu guardo para você, eu sou amigo dele aí ó, é meu amiguinho de imaginação, é rapaz, quem que é doido aqui? eu não, você parece doido com esse óculos de louco aí, em pleno apocalipse, todo mundo com fome, por que você não vende esse boné para comprar uma carne? o que é flaring, o que é flaring? flaring? isso, é flaring, eu acho que é uma palavra em inglês, eu não sei em inglês, eu sei me name is, é que acho que meu nome é alguma coisa né, viu só cara, eu sou bilingue my name is cara, my name is, tem que falar com puxado, my name is, entendeu né, my name is, é my name is, não sabe inglês não cara? inglês não ó, se eu não for com a minha cara, você fala, você vai ficar me tirando agora, aí ó, ela está mandando você vazar de perto de mim, acho que eu não vi ela ó, eu vi, eu vi, eu vi pode deixar cara, eu sei que ninguém gosta de mim mesmo eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, é modinho não, tá louco? não é modinho não, cara, você não vai lá para a cidade não, eu estou querendo ir no hospital lá, aí eu pego a carona que me avalia cara, eu não tenho automóvel não, mas se você quiser não, vai caminhando junto, em cabreira aí, com esses mau elemento que poderia estar nos furtando, entendeu? vamos junto, vamos junto, então vamos, então vamos, então vamos, vamos por aqui é mais rápido, vamos perguntar aqui ó, ô Michael Jackson, ô Michael Jackson, dá uma caroninha Ah, então vamos andando mesmo cara, que esse povo é tudo ruim, vamos, vai comigo, vai comigo, que que é sucesso cara, vambora, vambora cara, quer fazer o que lá no hospital cara, aí o coelho, faleceu, vambora, tem rádio cara, bora entrar numa rádio aí, para nada se perder, 320, tô escutando, vambora, o que que você falou que eu não entendi? Vou nos hospitais lá tudo, ah, é pegar medicamento né cara, o foda é você pegar e vir um indivíduo e querer te furtar Com arma aqui, eu só não tenho bala, eu mirar arma e tudo, a gente na faca Que arma que você tem? Dura o que, com um cara nenhum, é de prata, duas, dura uma hora cara Vem cá, eu vou te dar 8 bala, pega aí cara, 8 bala Aí ó Já ajuda né, eu tinha só 20, te dei 8, fiquei com 12 Eu tenho cápsula, eu não sei como que faz também não cara, tem que dar para alguém fazer para nós Tá doido é? Bom, é bom, se não achar quem faz aí já ajuda Eu acho que você já foi todos os outros, onde que acha muita cápsula e pó Eu acho que você já foi em todos os hospital que tem aqui na cidade, eu já? Acho que sim cara Tem quantos hospital que você já foi? Eu já fui, tem 3 Eu não lembro, acho que eu já fui nos 3 Ah, eu sou médico, pode morrer, não se preocupe não Ah, é, você é médico, é? Rapaz, você é o bichão mesmo hein Você é o bicho na maçã da Apple Cara, é muito difícil achar alguém amigável aqui sabe Aí não cara, é sacanagem Aí agora que eu fui encontrar de novo De médico agora, falta só de enfermagem De farmácia Aí é foda hein cara Não achasse um automóvel agora seria bom hein Chave, micha Não, mas você acha ela também Você acha na oficina, lá na parte do hospital Você acha Olha, eu não sei Aí ela quebra, é saber que é brava não? Tá pega Vem cara Vai acelera, acelera O zumbi grita cara Grita meu filho Eu tenho essa motinha véia cara A única coisa que eu tenho da minha vida é essa motinha véia Cara, na verdade eu troquei essa moto em livro de medicina e culinária eu acho Caralho, é muito difícil achar também esses dois aí Mas eu achei, só falta de farmácia Agora, eu tenho que guardar essa moto antes de ir lá Senão eu vou tentar me furtar né Tem que guardar logo Porque o povo aqui é chato demais Você sabe né Não, tem negócio aí embaixo No hospital aí atrás Rampo aí dentro Vai descendo aí Tem uma garagem ali, vou te mostrar Ai, ai Boa Vai reto, vira direito Vira pra lá Vai, 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 vai reto Vira pra direita lá Vai, vira Vira pra, não Pra esquerda, pra esquerda Quer dizer, não é pra aqui não Ué cara Vira pra esquerda vai Esquerda E vai reto aí É como se Vai na saída dele aí Vai na saída ali Vai na saída dele Agora vira pra esquerda aí Pra dentro Aí, aí mesmo Lá no botinho Aqui ó Aí mesmo, aí mesmo Fechou cara Vamos lá pesquisar Depois nós pegarem de novo Aqui ó, guarda aí Vambora Então Pegar tudo que der né Ô cigarro Você tem? Nem eu Matar alguém sabe Tem que usar É Carro não compensa não Só pra ficar andando nele Esse não guarda Mas se for pra ficar andando Compensa Cara, achei nada Achei nada Achei nada Pra roubar tem que ser Um pra um né Entendeu Tem que ser igual O menor né É que aí O cara pensa duas vezes Antes de roubar duas pessoas Entendeu Que aí é foda né Bora ali em cima Ali também tem trem Já olhou por aqui Tá, tô esperando Essa é boa Pra quem você quer essas moedas Ah, sabia não Medicina Culinária é bom Culinária é bom Pode ficar luteando Aqui chega um E bora É quem? É quem? Eu gosto de subir Sempre nesse negócio aqui Por que? Aqui cara Aqui tem uma oficina Cola aqui Cola aqui É, pô Aqui tem uma oficina aqui Nunca que eu sabia Vou pegar uns três Pra fazer uma caixa de ferramenta Você achar em martelo Ou chave de fenda Achei martelo Você quer? Marcelo Pé de cabra E Então pronto Pegar não Pé de cabra E cadeado Eu quero chave inglesa Faca E chave de fenda Aqui ó Achei uma aqui ó Vem cá Você já tem caixa de ferramenta? Já mesmo Vê pra você Caralho Aqui em cima tem ó Bom, eu achei Uma chave mixa Um martelo Um kit de ferramenta E uma chave de fenda E tá, pega Tem uma chave inglesa aqui Que eu peguei Depois se eu quiser Que chave inglesa Boa vazada aqui Rápido, creio Eu tenho livro de mecânica já? Acho que tem Tá lendo a cair Olha que eu tenho É, mecânica eu tenho Não é? Mecânica eu tenho Beleza Cadê você? Você foi lá pro negócio lá? Outro lado Tô aqui, pô Eu revistei o outro aqui Achei mais um kit de ferramenta Tá, pega Relaxa Depois você me dá Beleza Tem uma escadinha aí Você já viu, né? Você sabe já Aham Ó, tiro Teve tiro Teve tiro Caramba, meu Deus Sobe logo Cheguei até a falar errado Mas matar zumbi com baro é foda, né? É, mas eles falam que dá mais experiência Aí a pessoa sobe de nível Mas eu tô vendo um cara lá na frente Perto da depila Delegacia lá Você tá vendo? Nossa, na minha frente aqui Não, não, nem dois caras Acho que não É dois Vem que eu acho que eu tô pra você ver Olha lá, está dando tiro no outro Parece Tá vendo? Na frente aqui Nossa, aqui Tô mesmo, tô mesmo, tô mesmo Calma aí E aqui embaixo Tem um amigo meu Como você sabe Que ele conhecia do seu? Ué, que que aconteceu? Hack? Oxi Aí, bora desandar daqui Opa, esse aqui é bom Tô vendo o carro passando aí, mano Mas passa mesmo Tô vendo ele e gostei Lá na lixeira ali atrás Bora vazar, bora vazar Bora vazar, bora vazar Lega a mão Vai explodir tudo aqui ainda Que merda, bora vazar Que merda, hein? Não, mas desce Desce Não, desce aqui, ó Sim, sim, sim Nós desce aqui Caralho, perdeu até o cu, mano Caralho Que é isso, cara? Ele Você vai subir, Portuga? Eu vou subir, minhas Você lá tá Mota o cação Vai pra lá não, mano Você não tá ouvindo Não, mas e aí, ué Eu vou com vocês Onde vocês foram A população é de lá que tá vendo Vocês já sei que o AirDrop tava lá, é AirDrop acabou lá, mano Caiu lá É lá que o AirDrop caiu? O AirDrop caiu Eles que quer ir Você não viu, não? É lá que caiu o AirDrop Viu lá Viu os caras da calça azul indo lá Morreu Porque eu vi eles Não, se quiser, eu não vou ir lá, mano Só que vocês vão ir lá Eu queria ir lá no outro hospital Lá, no negócio da polícia Lá, que lá costuma achar muita coisa Não, o da polícia aqui dá pra pegar, mano Aqui da polícia aqui dá Mas no outro não dá Sim Nesse aqui, aqui na ponta É só correr lá pra entrar Sim Mas no outro não da ponta não dá Então bora, então bora Na onde vocês querem Bota a arma na mão já Corre com ela na mão Bora Por aqui eu nunca passei, não Que merda, cara De onde você me trouxe? Aí, calma Respirar fundo Eu sei se cara o preço Pura por aqui, olha Nessa ponta aqui Boa Oxe, mano Eu tô batendo em tudo, mano Não tô caindo por nada, mano Vou ficar puta agora, viado Que merda, hein Que merda, meu, viado Eu morro Pela pedra mesmo Eu não tava pra pular aqui na rua Você não foi com o nosso cara Você fala Que merda, hein, velho Lugar ruim de passar Tem que voltar nas pedras aqui, ó Cadê o outro? Opa Esse aqui é bom Isso aqui é bom Vem aqui iluminar pra nós então, cara Tá, que dá Que dá, que dá Eu não tô Eu consigo Eu consigo Eu consigo ver, não Nossa, perdão Por que eu não consigo ver? Deixa eu ver aqui Ilumina, cara Tá uma lanterna aí no chão Qualquer coisa Ilumina pra nós aí, cara Você não pegou as duas caixas ainda Por que você enxerga tudo, eu não? Ah, é porque a minha mente E eu tenho um programinha aqui, né Você sabe que não pode, né, cara Eu consigo ver aquele caminhão Tá nas regras, pô Tá nas regras Você arruma um caminhão, viado Tá nas regras Depois você vê lá Tá nas regras Ilumina aí, aviso Eu não vou desinstalar Falou, tchau Também, tipo Eu não enxergo tudo Eu enxergo mais ou menos Mas dá pra dar umas bugadas Eu também Tô aqui no lado aqui Lutendo aqui os caixotes ali Pra quem é que serve enxufre? Pra quem é que serve enxufre? Eu sei Pra fazer pó Pra que serve a pó Também Cês tão na onde? Pó do celular Tô aqui no lado aqui, mano Tô aqui na porta, pode dizer Na porta da igreja Tô aqui também, ó Cadê o C? Fala lá atrás Eu acho que já fui Tem uma caixa aí atrás Aí também Aqui Eu já fui, já Bora lá na frente Tem também lugar aqui na frente É aí que tô falando Que tem progação Tem o quê? Tem progação Portuga Mato zumbi em Portuga Machão de caça De alfaiataria De alfaiataria Pra ajudar a islar, né Ai, mano Esse taco aqui Aquele sinuca Que eu achei É mó da hora, mano Um só Você acha aonde? Na minha casa Eu gosto de machado De pedra Eu achei Na minha casa Olha aqui as armas Que eu tenho Aí, boa vazada aqui Anormal de marido de prata Eu prefiro É um MP5 Ô, do exército Portuga Tem carro, é? Pra nós ir lá no Lá no exército Vim a pé Agora você que sabe A definição Oi Puta, que mentira Cara, como você entra Na frente do meu machado, velho Se não fosse rápido Se não fosse treinado Pelo busco Ele ia me matar Por que você entrou Na frente do meu machado, velho Não pegaram nada, mano Eu sou ligeiro Vamos ver aqui Tem um trem Aqui Isso aqui Não vou chegar perto não Livrar uma vez Não vou matar Livrar na outra Mecânica Qual que é o outro? Caça Acho que já Já usei Alfrontaria Bora, velho Sair daqui, velho Mas porra aí Eu não vou pelo revista Mais pra frente não Eu vou subir lá Vocês me enganam Eu tô lá em cimental Por que não vai pra frente não? Vai pra onde? Deixa eu ir lá no OBS Já tô aqui, cara Vamos logo lá Tô aqui, misé Pera aí, eu já fui já, mano Eu já fui, misé Os trens voltam tudo de novo Não, volta, volta Só quando eu estiver longe Dois quadros ali Não, mas vamos lá Vamos lá, pô Duas pessoas Três pessoas Andam melhor que duas Vamos lá Perguntei um chapéu aqui Aham, pra ser assaltado Três pessoas Melhor que duas mesmo Não, mas quem vai roubar Três pessoas juntas? Nem Quatro Três pessoas Não, vamos logo lá Nós três armadas Agora nós tem bala Tem tudo Nós mata todo mundo Tem bala Eu tenho cinco balas Que eu vim aqui agora Eu tenho oito balas Que ele aí me deu O de vermelho Vou passar aqui a chapéu Tá aqui a chapéu Ó, tem livro de pesca E alfaieta Ah não, pesca eu vou usar Tudo Ah, os básicos Os básicos, é claro Pesca, taça Alfaieta aí Ó, pô Bom vazar, cara Bora, bora, bora Rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Então vocês acompanham o próximo aí, moro É nóis, tumo de volta Pesca trä. Tchau azt Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho